Aô Potência Quando ela chegar no meio da festa Ela é muito linda, todos já olham pra ela Ela é o poder, é o chão de ilusão Mas não se engane, essa menina é mole não, 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 não é mole não Ela só vai pra festa pra descer até o chão Eu disse não, não, não é mole não Essa menina é muito gata, não é pra qualquer quem é Eu disse não, não, não é mole não Ela só vai pra festa pra descer até o chão Eu disse não, não, não é mole não Essa menina é muito linda, não é pra qualquer piã Quando ela chegar no meio da festa Ela é muito linda, todos já olham pra ela Ela é o poder, é o chão de ilusão Mas não se engane, essa menina é mole não Eu disse não, não, não é mole não Mas não se engane, essa menina é mole não Eu disse não, não, não é mole não Ela só vai pra festa pra descer até o chão Não, não, não é mole não Essa menina é muito gata, não é pra qualquer piã Bora que é sucesso, hein? Gravação José dos Teclados, hein? Essa é a minha, hein? Bora que é sucesso Aô, potência Abração José dos Teclados